A formação da comunidade religiosa de Canudos, relatada por Euclides da Cunha, e a organização de bandos armados conhecido como cangaceiros, tem uma face muito comum. As dificuldades da vida sertaneja no início da Primeira República, de 1889 a 1930, gerada pela concentração da propriedade rural, pelas secas e pelo mandonismo dos coronéis. O termo cangaço já aparecia em relatos do Nordeste no início do século XIX. É provável que a expressão se referisse a certos homens que andavam armados, com cartucheiras, facas longas e clavinotes, um tipo de arma de fogo antiga, cruzando os ombros, tal como uma canga, peça de madeira usada para prender os bois pelo pescoço. Mais tarde, quando a expressão se tornou corrente, o cangaço passou a se designar a ação de homens armados que percorriam o sertão nordestino, atacando povoados e fazendas, roubando, matando e fugindo da polícia. Numa primeira fase do cangaço, os grupos armados eram sustentados por chefes policiais locais, e muitas vezes um pedaço de terra, em troca de proteção armada nas disputas políticas com os adversários. Num segundo momento, formaram-se bandos desvinculados do poder local. A formação dos primeiros bandos independentes está associada às grandes secas, que devastavam a economia sertaneja e obrigavam muitos pais de família a sair de sua pequena roça em busca de sustento em outras regiões. Em 1877, por exemplo, o sertão nordestino foi atingido por uma terrível seca, que matou cerca de 500 mil pessoas e obrigou 3 milhões de sertanejos a buscar sobrevivência em outras áreas. A crise causada pela grande seca favoreceu a formação do mais conhecido bando do período, chefiado por João Calandro. Em 1876, Calandro era um jagunço a serviço de um chefe político do Cariri, no sertão do Ceará. Com a seca de 1877, fazendeiros e autoridades pediram seu apoio para reprimir os saques promovidos por sertanejos famintos. Enquanto a seca perdurou, Calandro recebeu ajuda de autoridades e fazendeiros. Quando as chuvas voltaram a cair, a população flagelada pôde retomar suas atividades na agricultura e na criação de gado. João Calandro, no entanto, manteve suas exigências e não aceitou o comando de nenhuma autoridade. Iniciou-se uma luta sangrenta entre os homens de Calandro e a polícia, que durou até Calandro se refugiar no sertão do Piauí.